Fala aí galera, olá a todos, eu sou o Anceto Games, estou vendo mais um vídeo para vocês, né? Já faz um tempo que estou devendo esse vídeo para vocês, né? Assim que eu deveria ter feito, né? Só que aí devido a minha grade de programação, acabou que eu esperei terminar o desafio dos 20 dias para oficializar, né? O que já é, muitos já sabem, né? Tudo bem? Basicamente, gente, eu sou oficialmente um embaixador oficial da Kley, né? E isso desde o dia 13 de setembro de 2021, sim. Já tem um mês e meio que eu sou embaixador, né? E o que é literalmente ser o embaixador da Kley, né? Ao ponto que eu vou explicar aqui, e o que foi, né? Como que foi a experiência, a sensação de ser convidado, né? Para começar, né gente, eu sou produtor, vocês conhecem aí de conteúdo, né? Onde, de uma hora para outra, eu resolvi muito investir no Don't Startup Together E eu diríamos que, assim, foi um dos melhores investimentos da minha vida, né? Embora eu tenha BattleBlock fido no meu canal, não pretendendo parar com o BattleBlock Ainda assim, eu sempre gostei muito do Don't, né? Foi uma grande oportunidade, principalmente para conhecer novas pessoas, novos amigos, novos youtubers, novos streamers Porque antigamente eu era um youtuber, né? Que praticamente conversava comigo mesmo, né? Comigo e com as pessoas que iam comentando Eu conhecia algum youtuber, por exemplo Algum streamer, eu não tinha contato direto com nenhum deles, né? Como embaixador da Kley, gente, eu ganhei mais comunicação ainda, né? Nós participamos de um grupo do Discord, né? Que eu não vou deixar links aqui, obviamente, né? É ética, né, gente? E também eu vou mostrar para vocês o e-mail que eu recebi, né? Com todo o convite, né? Eu posso até ler por cima, mas... Basicamente, né? Lá tem todos aqueles que produzem coisa para a Kley E eu vou até comentar sobre isso, né? Então, você vai encontrar todos, uma grande maioria dos produtores de conteúdo aqui do Brasil Mas também do país lá fora, da China, dos Estados Unidos Enfim, você vai encontrar de tudo quanto é idioma diferente, né? E nós temos uma comunicação A gente conseguimos agora, mais fácil de ter um contato Às vezes com... Você tem um youtuber que produz On Star Together Mas você não consegue falar com ele Porque você tem um pouquinho, assim... Nossa, ele nem deve saber quem eu sou Mas agora você tem uma chance de ser um pouco mais conhecido, né? O programa da Kley, gente Ele literalmente é para a gente dar sugestões, né? Para... É... Ajudar a divulgar muito mais o jogo Crescer a comunidade, né? Assim, no geral, né? E é que eu estou com a minha conta da Steam como fundo, gente Porque é isso, ó É um dos jogos que eu mais tenho horas na minha vida 2.124 horas, né? Aí depois viria o Singleplay com 179, né? O Hot Love, ele está com 12.2, né? E o Onion eu tenho que explorar um pouco mais Mas eu basicamente tenho tudo da Kley, gente Para quem conhece a Kley, eu vou mostrar aqui, ó Crypt of the Necro Dance Don't Starve Singleplay com as suas DLCs, né? Então vocês veem aqui, ó Ship, Reino do Gigante e Hamlet, tudo bem? Don't Starve Together, né? O mais conhecido de todos, né? Eat Munchies O mais recente aí, né? O jogo da Kley, Grip de Lentes Que é um jogo de cartinhas com Roguelite, né? Eu vou ainda fazer um experimento dele, né? Vou dar uma testada, né? Hot Lava, um jogo É assim, sensacional Muito bom, divertido, desafiador Invisible Ink, né? Mark of the Ninja Remastered O One, né? Como eu já falei para vocês O Shank e o Shank 2, né? Ou sei, o One eu tenho que explorar um pouco mais Porque eu dei prioridade na época Para o Hot Lava, então Cada um no seu momento certo, né? E é o seguinte, né? Tudo isso é a Kley E aí, por exemplo O que muitos acabam não se atentando Se você olhar aqui O que está no meu painel aqui Você está vendo ali Oficial Kley Ambassador Ou Oficial Embaixador da Kley Gente, então Muitos acabam meio que se confundindo E é muito importante que você lembre isso É, mas eu sou Assim como qualquer outro Um embaixador oficial da Kley Não é um embaixador oficial Do Don't Save Together Entendeu? Ou do Don't Save Ah, mas O que significa isso? Que não tem Don't Save Não, gente, é assim Tem esse Don't Save Mas você tem que saber Que você tem que Ter conhecimento de tudo O que é da Kley Não é só Ah, não é um embaixador Somente Don't Save Together Você é embaixador de tudo Então o que acontece Mas embaixadores Estamos aqui para receber sugestões Ah, tem como Foi certo É Eu acho que O O O Berge está fazendo um negócio assim Que eu não gosto Tem como você dar a sugestão? Tem como eu sim Apresentar essa sugestão para a Kley Não significa Que Opa Gostei da sugestão Amanhã já está Não, não é assim Eles vão revisitar Aquela sua informação Tudo E aí é onde muitos pensam Que isso tem que ser bem compreendido Ah, eu sou um embaixador da Kley Aí vem alguma pessoa aqui aleatória Oh, eu fiquei sabendo que você é um embaixador Tem como você falar com ele sobre Esse negócio aqui Sobre o tripulante lá do Oni? Sim, gente Eu tenho que receber, cara Não é Don't Save Together apenas Eu tenho que estar aberto Para qualquer jogo da Kley, gente Entendo isso Então, entendo isso E eu acho que se você YouTube ou streaming Está assistindo isso E você está achando que você É um embaixador só Do Oni? É um embaixador da Kley Reveja isso, tá, gente Você tem que estar aberto Para a Kley como um todo Receber Ah, eu acho que lá De... Foi certo Manda para a Kley Um novo mapa do Hot Lava Que... Com essa temática Será que não seria legal Pegar uma temática Do... Desse tema aqui? Posso? Entendeu? Você tem que estar aberto Para receber sugestões De toda a Kley Não é só de um não, tá E... Nós ganhamos acesso antecipado A algumas coisas Como foi o caso da Wanda Que eles deram um... Como se fosse um arquivo beta Onde a gente conseguiu Chegar com a Wanda Mas depois iria expirar E seria revogado novamente É basicamente isso, gente Porque nós estamos só ganhando Um acesso antecipado Já é o suficiente Para a gente ter Um conteúdo a mais Como produtor, né Então, deixando aqui Meus agradecimentos A todos que me deram essa força E principalmente O Bruno Sistem O Bruno Sistem Ele já... Ele mandou a indicação Ele percebeu Quando os embaixadores da Kley Quer dizer O... A diretoria da Kley Estava começando A chamar youtubers Né Ele falou Ele viu que era o momento E fez Deu uma força Para com que eu conseguisse Chegar lá E eu estou aqui para isso, gente Qualquer sugestão Que você tiver Coisa Ah, e de repente Pode ser até de skin É, foi acerto Tem como o próximo drop Ser de uma tal coisa Assim Porque esse item Já está muito repetido Nós podemos tentar Conversar com a Kley Nós temos essa comunicação Nós embaixadores Nós temos uma comunicação Direta com a Kley Para ouvir tudo O que você precisa escutar Né E passar para eles É, foi acerto Será que não rola A Kley Investir, por exemplo É, no Oxygen E adotar um sistema De, por exemplo Skins Para o jogo Pode Eu posso mandar Sugestão E aí, por exemplo A partir desse momento Que tiver skins Ter drops Entendeu Nós estamos abertos Para receber O que você precisa Assim, uma comunicação direta E aqui Eu tenho Sempre assim Não é nem questão De competitividade Eu acho que Eu acho que assim O principal De ser um embaixador Da Kley É ter uma comunidade unida Uma comunidade que te ajuda Não é tipo Ai, eu quero ser maior Do que o outro Não Nós devemos sempre Nos ajudar Transmitir Ó Gostou do meu vídeo? Olha o vídeo Do meu amigo aqui É tão bom quanto Ele vai Se você Ver uma gameplay minha É de um jeito A gameplay do Bruno System É de um outro jeito O César do canal First Time Ele joga de uma outra maneira A loira canhota De outro jeito O Grande Hanks Cada um É o mesmo jogo Mas tem um método De jogar diferenciado Às vezes você gosta De ver mais o O Bruno jogando Do que eu Por exemplo O modo como ele joga É mais É mais interessante Do que o meu Por exemplo Às vezes o meu É mais interessante Do que o do Bruno Então Entendeu Assim E o importante é isso É que todos nós Nos ajudemos Por isso que eu falo Ser uma comunidade Oficial Da Clay E receber esse título De embaixador Para mim foi uma honra Eu sou muito grato E no que vocês precisarem Qualquer dica Eu estou aí Às vezes Vocês me mandam Comentários aí Como é que funciona Esse negócio Eu tento responder Porque é muito importante Eu entendo que vocês Estão buscando informação Vocês querem Tem curiosidade De como funciona no jogo Ah tem como pegar tal Beleza Então vai ser sempre assim Muito obrigado A todos que fizeram isso Porque além de ter A grande ajuda do Bruno Não posso deixar De esquecer vocês Porque se eu conseguir Alguma coisa É porque meus vídeos Estão sendo assistidos Por vocês também E eles perceberam Que eu realmente faço Um bom conteúdo Não é só Eu indicar Um canal Que começou ontem Não é bem assim É ver que tem Uma frequência Uma coisa Que já vem De longa data Então Quanto mais tempo Melhor Claro que pode Acontecer De uma pessoa Que começou ontem Virar Pode Não é proibido Mas Então tem toda Uma relevância Mas por exemplo Uma pessoa Que começa ontem E o vídeo dele Só tem uma visualização Quanto uma pessoa Que já tem Mais tempo De casa E o vídeo dele Tem 100 visualizações 200 50 Entendeu Assim os parâmetros Então Vocês fizeram isso Para mim Então Muito obrigado A todos que deram Essa força Que estão dando E lembrando Que o que vocês precisarem Eu estou aqui Para ouvir O que vocês precisam Tá gente E mais uma vez Bruno Sistem Muito obrigado mesmo Por toda a sua força Você É um cara Sem palavras Fantástico Tá Obrigado por ter dado Esse Impulso final Para estar aqui E nós vamos Somos uma comunidade E vamos fazê-la Crescer cada vez mais Onde todos nós Ajudamos um ao outro Esse é o objetivo Que eu vejo Como principal É ter uma comunidade Muito Boa De relacionamento E De feedback Ó Isso aqui tá ruim Vamos falar Entendeu E vamos nos ajudar Todo mundo Se ajudando Todo mundo Sai Vitorioso no final Tudo bem E galera Se gostaram desse vídeo Já sabe Deixe seu like Inscreve no canal Se você é novo Por aqui Está me conhecendo Pela primeira vez Muito obrigado Seja bem vindo Tá E nos encontramos Aí com os próximos vídeos Sempre que vocês quiserem Aí né Com os Tropical Experience Megabase Série de mods Vlogs Lançamento de skin Sempre Aqui comigo Tá gente Então E lembrando gente Só Relembrando aí a vocês Qualquer um Desse jogo Gente São De uns Aqui Que por exemplo É Esse Crypto of the Redemption E Team Manches São jogos Que é modo História Que já não tem Nada assim Pra acrescentar Não tem Gente Então Assim Esses jogos Como Griffith Lens Hot Lava Oni Don't Save Sempre Sempre Vai receber Atualização Tá gente Então É normal Não é jogos Que acabaram É jogos Que sempre vai ter Um update Vai ter um evento Hot Lava Sempre acontece Um evento Um ou outro Então Oni Recebendo Novas expansões De mapas Também Sempre que ela pode O Griffith Lens Também Então Alguma sugestão Desse jogo Tenta explicar Por exemplo Vamos dizer Eu não entendo muito Sobre tal jogo Pelo menos explica Que o texto Que você mandar Eu tento Comunicar a eles Tudo bem Então galera O embaixador Da Clay Tudo bem Então até a próxima Falou Tchau Tchau